O programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi Queridos, nós vamos em nome do Senhor Jesus Cristo estar tomando as nossas Bíblias Vamos abri-la no livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia No capítulo 3, no versículo 18 E hoje vamos considerar este tema aqui, a necessidade da visão espiritual Creio que uma das maiores necessidades do povo de Deus, da vida da igreja, é da visão espiritual Então eu quero fazer a leitura aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 A palavra de Deus nos diz assim Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo Para te enriqueceres Vestiduras brancas A fim de que não seja manifesta a vergonha A revelação, o entendimento espiritual da tua palavra Precisamos, ó Pai, conhecer a ti Para isso, nós queremos, temos plena convicção de que tu venhas se revelar Nesta oportunidade, através da tua palavra Não permita, meu Pai, que as nossas mentes Pairem alguma dúvida Mas que tu mesmo, que inspirou esta palavra pelo teu espírito Possa interpretá-la Para cada um de nós Ô meu Pai, nos abençoe Com esta reflexão Abençoe cada ouvinte Que está agora nos ouvindo Através do CD Através do programa Mensagem da Cruz Desses amados que estão aqui presentes Que teu espírito, ó Pai, comunique A verdadeira expressão de Cristo em cada um de nós Nós oramos com o nosso coração cheio de alegria Em nome de teu Filho Jesus Cristo Amém Queridos, tem um texto lá em Provérbios Capítulo 29, verso 18 Onde está escrito que Não havendo visão Ou não havendo profecia O povo se corrompe É claro, se não houver uma direção do Senhor O sentido é se corromper Isso nos faz lembrar da época Em que Moisés, ele subiu ao monte Para que Deus ali pudesse ter aquela comunhão com ele Ficou ali 40 dias E nesse período que Moisés estava ali Em comunhão com o Pai Vendo a Deus face a face Ali de uma forma Ainda não total Porque nenhum homem jamais viu a Deus E sobreviveu Mas Moisés viu o Senhor De uma forma fragmentada A primeira visão Que Moisés teve de Deus Foi naquela Ali em Êxodo, capítulo 3 Os primeiros versículos Quando aquela chama Ardia e não se consumia Foi a primeira visão Que trouxe para o coração De Moisés Um grande encargo Então toda a visão Que temos do Senhor Ela virá acompanhada De um encargo Para o nosso coração Por quê? Se você olhar com bastante cuidado Eu quero até convidá-los Para que vocês possam abrir As vossas Bíblias Lá em Êxodo, no capítulo 3 A palavra fala assim Logo no versículo 1 Êxodo, capítulo 3 Verso 1 Diz assim a palavra Apacentava Moisés o rebanho De Getro, seu sogro Sacerdote de Midian E levando o rebanho Para o lado ocidental do deserto Chegou ao monte de Deus A Oreb Apareceu-lhe o anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés olhou E eis que a sarça ardia no fogo E a sarça não se consumia Então disse consigo mesmo Irei para lá E verei Essa grande maravilha Porque a sarça não se queima Vendo o Senhor Que ele se voltava Para ver Deus Do meio da sarça O chamou e disse Moisés, Moisés Ele respondeu Eis-me aqui Deus continuou Não te chegue para cá Tira a sandália dos pés Porque o lugar em que estás É terra santa Aqui um detalhe muito importante No versículo 5 Por que Deus pediu Para que Moisés Tirasse a sandália dos pés Porque, meus irmãos Quando ele saiu do Egito Deus levou Moisés Atrás do deserto No deserto já é difícil Atrás do deserto É um lugar bastante complicado Difícil mesmo Então lá Deus desconstruiu Moisés E começou ali Trabalhar em Moisés Quarenta anos Quarenta anos Deus começou a desconstruir Moisés E o que faltava De tudo que foi desconstruído Era a sandália dos seus pés Que ele tinha adquirido Lá no Egito Trouxe lá dos egípcios Então Deus disse Moisés Tira a sandália do pé Você vai entrar agora Aqui em um relacionamento comigo Eu tenho um encargo para você E o Egito aqui É uma figura do mundo E eu não posso Moisés Trabalhar com nada Que seja do mundo Eu vou lhe capacitar Eu vou lhe dar Para você Todos os recursos Então a única coisa Que ainda Moisés Restava em Moisés Era as suas sandálias Aí o versículo 6 Diz assim Diz-se mais Eu sou o Deus De teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Moisés escondeu o rosto Porque temeu olhar para Deus Disse ainda o Senhor Certamente vi a aflição Do meu povo Que está no Egito E ouvi o seu clamor Por causa dos seus exatores Conheço-lhe o sofrimento Por isso desci Afim de livrá-lo Das mãos dos egípcios E para fazê-lo subir Daquela terra A uma terra ampla Terra que mana Leite e mel O lugar do Cananeu Do Eteu Do Amorreu Do Ferezeu E do Eveu E do Jebuseu Então, amados Essa terra boa Terra de Canaã É uma figura de Cristo Não só de Cristo Mas também da sua plenitude Agora, depois que Moisés Teve aquela visão Do Senhor Naquela sarça ali Ele disse no versículo 10 Vem agora E eu te enviarei a faraó Para que tiros o meu povo Os filhos de Israel Do Egito Está vendo? Então, a visão Ela nos Coloca um cargo Então, um encargo No coração Não um cargo Mas um encargo Quando Moisés Teve aquela visão Preciosa ali Daquela sarça ardente Ou na visão do Senhor Que o Senhor Apareceu de uma forma Fragmentada Então, a visão Nos dá um encargo Nos dá um encargo Da parte do Senhor Moisés viu E o Senhor disse Vem agora E eu te enviarei Então, amados Nós precisamos A igreja do Senhor A maior necessidade Desse tempo É da visão espiritual E vou lhe dizer uma coisa Para vocês Muito séria Somente as pessoas Com visão espiritual Estão na luta Que correm A carreira cristã Irmãos A visão espiritual Ela nos dá A força para lutar A visão espiritual Nos dá A disciplina para correr E também O amor Para manter a fé Agora Alguém sem visão espiritual É como Uma criança Que é atraída Por alguma coisa Em um momento E no próximo momento É atraída Por outra coisa Que vai Vai Vem e vai Para lá Elas não Não têm uma noção Do que significa Uma vida relacional Com o Senhor Elas nunca experimentaram Ainda Uma experiência Verdadeira Verídica De salvação Porque estão correndo Atrás de todo O vento de doutrina São crianças São bebês São meninos Que se encantam Com qualquer besteira Mas aqueles que de fato Tiveram seus olhos abertos E viram o Senhor Viram a obra da cruz Aquilo que Cristo fez Em benefício de cada um Ser humano Deste mundo Porque Jesus Morreu para todos Eu sei que tem um grupo De pessoas Que se proclamam Predestinados Não meus irmãos Mas o Senhor Não faz acepção De pessoas A palavra fala Em Romanos 3 23 Que todos pecaram Então a morte De Cristo na cruz Foi para todos Um morreu por todos Todos é toda Esta humanidade A palavra fala Em João 3 16 Um versículo Tão conhecido Por todos nós Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Ouro tipifica Aliás Ouro fala Da natureza É daquilo que o Senhor Ele é expressado E revelado E revelado Sofrendo Não há dúvida Não há dúvida Sobre isso Irmãos Num dia Em que se imagina Ser um dia De inigualável iluminação As multidões Estão cegas Os líderes religiosos Estão cegos Guias cegos Guiando outros cegos Mas numa grande escala O mesmo é verdadeiro Com respeito ao povo de Deus Falando assim De uma forma geral Ou de modo geral Os cristãos Hoje São muito cegos Nós como povo de Deus Povo que já morremos Com Cristo Temos buscado A visão espiritual Será que nós temos? Eu quero que vocês Observem aqui A oração Que o apóstolo Paulo Ele fez pelos Efésios Lá em Efésios capítulo 1 O versículo 17 Que diz assim Presta atenção Na leitura desse versículo Efésios 1 verso 17 Para que o Deus De nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dele Aqui Paulo está orando Para os Efésios Não para que Eles sejam Visionários Como temos hoje Muitos visionários São aqueles profetas Que chegam Com aquele engano todo Com aquele engodo todo E diz para você assim Olha Deus está me mostrando Não meu irmão Isso não é visão espiritual Quando Deus tem algo Para mostrar para nós Ele vai abrir O nosso entendimento Para que então Através da palavra de Deus Nós possamos ter a visão O entendimento real Daquilo que a escritura Está dizendo Porque tudo aquilo Que a Bíblia escreveu Está escrito Que o Pai escreveu Na sua palavra Pelo Espírito É para mim É para você Então nós precisamos de Espírito De sabedoria E de revelação Para conhecê-lo A Jesus Plenamente Não para sermos Visionários Aí É Precisamos conhecer O Senhor Está certo Então amados Quando nós conhecemos O Senhor Quando nós temos Os nossos olhos abertos Aí na mesma carta De Paulo aos Efésios No capítulo 3 No versículo 19 Nós vamos entender Por que A palavra fala assim Olha O 18 e 19 A fim de poder Descompreender Com todos os santos Qual é a largura E o comprimento E a altura E a profundidade E conhecer o amor De Cristo Que excede Todo entendimento Para que seja Estomado de toda A plenitude de Deus Então Pai Ele Nós devemos buscar isso Irmãos Espírito de sabedoria De revelação Para que então Possamos conhecer A Cristo Plenamente Para que então Nós sejamos Introduzidos Na plenitude de Deus Isso é maravilhoso Isso é para mim E para você Então Aqui é Para nós chegarmos Ao pleno conhecimento Dele Espírito de sabedoria De revelação No pleno Conhecimento De Cristo Para que Para que nós sejamos Tomados de toda A plenitude De Deus Então isso é precioso Lá em Efésios Capítulo 4 No versículo 13 A Bíblia diz assim Até que todos Não um Nem dois Até que todos Igreja do Senhor Cheguemos A unidade da fé E do pleno Conhecimento Do Filho de Deus A perfeita Varonilidade A medida Da estatura Da plenitude De Cristo Então Somente Com um espírito De sabedoria De revelação Nós podemos Conhecer O nosso Senhor De uma forma plena Muitos conhecem Jesus só como Aquele que o salvou Do pecado Como o Senhor O Salvador É muito mais Do que isso O Espírito Santo Quer nos introduzir Nesta plenitude Neste pleno conhecimento Conhecer Cristo Plenamente Porque irmãos Quanto mais Nós venhamos a conhecê-lo Mais nós Vamos Amá-lo Por quê? Porque sem conhecer A ele Nós nunca Vamos amá-lo Quanto mais Nós o conhecemos Mais nós Iremos amá-lo Bem ali no início Daquela carta De Paulo Colossenses No capítulo 1 Ali no versículo No versículo 9 Diz assim Colossenses 1 Verso 9 A palavra fala assim Por essa razão Também nós Desde o dia Em que ouvimos Não cessamos De orar por vós E de pedir Que transbordeis De pleno conhecimento Da sua vontade Em toda sabedoria E entendimento espiritual A fim de viver De modo digno Do Senhor Para o seu inteiro Agrado Frutificando Em toda boa obra Crescendo No pleno Conhecimento De Deus Então Qual é a base Do nosso Crescimento espiritual É conhecendo Cristo plenamente Então por isso Que carecemos Da visão espiritual Do espírito De sabedoria E de revelação No pleno conhecimento Dele Porque Sem a visão espiritual Nós não vamos Conhecer o Senhor E se nós Não conhecemos O Senhor De uma forma Experimental Real em nós Nós não podemos Amá-lo Então quando nós Amamos o Senhor Vamos amar os irmãos Quando amamos os irmãos Amamos também o Senhor E hoje a gente vê Uma grande dificuldade Entre os crentes Que não conseguem Amar uns aos outros São uns Que tem raiva do outro Uns que não vai Com a cara do outro Irmão Se é teu irmão Se morreu com Cristo Cristo é a sua vida Como é que você vai viver Na eternidade Com uma pessoa dessa Ou você Ou ele Não vai para a glória Agora não sei Quem é que Dos dois que estão certos Mas Queridos Mas eu quero focar aqui A visão espiritual Quando nós Vemos o Senhor De uma forma clara Nós podemos amá-lo Porque nós vamos Conhecê-lo Plenamente E se nós Não conhecermos O Senhor De uma forma plena Relacional Nós não vamos amá-lo E quem não ama o Senhor 1 Coríntios Capítulo 16 Versículo 22 Está escrito assim Se alguém não ama o Senhor Seja anátema Seja maldito E depois aparece uma palavra Logo em seguida Maranata Se alguém não ama o Senhor Seja maldito Maranata Porque quem ama o Senhor Vai desejar que ele volta Ou vai desejar Até quem sabe morrer Como o apóstolo Paulo disse Que ele estava lá Em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 8 Nós estamos em plena confiança Lembra? Lá do texto 2 Coríntios Capítulo 5 No versículo 8 Entretanto Estamos em plena confiança Preferindo deixar o corpo E habitar com o Senhor Então Paulo tinha um desejo De deixar o corpo E habitar com o Senhor E ele não falou isso Uma vez só não Ele disse lá em Filipenses 1.21 Porquanto para mim O viver é Cristo E o morrer é lucro Então para Paulo O viver de Paulo Era Cristo Cristo não era só a vida de Paulo Era o viver de Paulo E o morrer para Paulo Era lucro Era lucro Agora para muitos crentes Eu tenho certeza Se morrer hoje Não é lucro não Porque eles nem sabem Para onde que vai Porque não tem convicção na palavra Nunca experimentaram A sua morte com Cristo Por isso estão aí Sem paz Duvidosos Não conseguem se firmar na palavra Hoje está na igreja Amanhã está na outra Se alguém convida para ir no outro Vai Então são crentes perdidos E Paulo fala também No versículo 23 Ora De um e de outro lado Estou constrangido Tendo o desejo De partir E estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Então Paulo Ele preferia Deixar o corpo E habitar com o Senhor Que é incomparavelmente melhor Porque Paulo já foi arrebatado Até o paraíso E ouviu lá Palavras inefáveis Palavras indizíveis Que não é o homem Listo referir Então Paulo Ele foi arrebatado Pelo Espírito Até o terceiro céu Até o paraíso E voltou para contar para nós Olha Estar com Cristo É incomparavelmente melhor Agora Se você não ama o Senhor Você não irá Desejar estar com ele Agora Todos aqueles Que amam a Cristo Que amam o Senhor Vai desejar Que ele volte E volte o mais rápido possível Porque a palavra fala Se alguém não ama o Senhor Seja Anátema Maranata Para quem ama Você ama Cristo Ou não ama Cristo Se você não ama o Senhor Olha O teu cristianismo É um cristianismo Fajuto É um cristianismo Mequetrefe É um cristianismo De meia sola É o do oba-oba Mas não é o verídico Não é o verdadeiro É Agora se você ama o Senhor Você vai expressar Ter o desejo no coração Como aquela noiva Aquela esposa A sulamita Lembra lá No livro de Cântico No capítulo 8 No capítulo 8 No versículo 14 Qual a expressão da noiva A noiva lá A esposa É a igreja É uma figura da igreja Salomão é uma figura de Cristo A sulamita É uma figura da igreja Então ela diz assim Lá no último versículo De Cantares Ou Cântico Capítulo 8 No verso 14 Ela diz assim Vem depressa Amado meu Olha que lindo Que precioso Então para a igreja de Cristo Que ama o Senhor Esta mesma expressão Deve ser dita assim Maranata Ou seja A palavra maranata Ela significa Ora Vem Senhor Jesus Vem buscar a sua igreja Se nós amamos o Senhor Eu anseio Desejo Estar perto dele Vê-lo como ele me vê Então Igual assim No campo humano No campo material Quando nós amamos uma pessoa Nós vamos desejar Estar perto dessa pessoa Eu amo a minha esposa O desejo do meu coração É ficar perto da minha esposa E sozinhos Para termos intimidade Para trocarmos carícias Para nos beijarmos Não é verdade? Assim é Cristo com a sua igreja Se nós amamos o Senhor Nós devemos desejar Que ele volte Ora Vem Senhor Jesus Buscar a sua igreja Por isso que Paulo fala aqui Para que o Deus De nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda Espírito de sabedoria E de revelação No pleno conhecimento dele Por quê? Porque quanto mais Nós o conhecemos De uma forma plena Completa Mas nós vamos amá-lo Então irmãos Essas palavras Elas são dirigidas A pessoas que têm visão Mas Para as quais Esta ampla esfera De significado divino Aguardam Que conheçam Uma obra mais plena Do Espírito Santo Na questão da visão espiritual Irmãos Nós como Igreja do Senhor Homens e mulheres Que fomos comprados Com seu sangue Jamais podemos Estacionar Nesta questão Da visão espiritual Pois estaremos Correndo grande perigo É Agora Se apenas por um momento Nós permitirmos Ser influenciado Por tais questões Como De que modo Isso me afetará Quanto isso me custará O que vou ganhar Ou perder com isso Este é o momento Em que As trevas Elas podem tomar Posse Dos nossos corações E aí nós vamos seguir Por outro caminho Olha Vamos ver aqui Um exemplo Sobre o apóstolo Paulo Não há dúvidas Quanto a sua cegueira Sua cegueira Era um Era ali o seu zelo Religioso Seu zelo por Deus Seu zelo pela tradição Seu zelo ali Por sua religião histórica Paulo Ele tinha um zelo Como muitos crentes tem Mas era um zelo Cego Sobre o qual Mais tarde Ele precisou falar Lá em Atos 26 Versículo 9 Ele diz assim Na verdade A mim Me parecia Que muitas coisas Deviam praticar Contra o nome De Jesus O Nazareno Então Queridos Para Paulo Na época Que ele era um judeu Ortodoxo Tinha a doutrina Correta Andava certinho Era um homem A palavra fala Lá em Filipenses Que ele era um homem Que não podia Achar erro nele Tem uma palavra Para isso Chama-se Irrepreensível Ninguém poderia Repreender Paulo Dentro da lei de Deus Porque ele era um homem Correto Mas quando ele teve Uma visão de Cristo Em Romano 7 A palavra fala Que ele não teria Conhecido A cobiça Se na lei Não estivesse escrito Não cobiçarás Então Paulo Era um cobiçoso Mas aí ele conheceu O Senhor E o resultado Da visão Foi maravilhoso Porque Quando a visão espiritual Vem Invarávelmente Inevitavelmente Ela acaba com A sua visão terrena Porque se você Disser que recebeu A visão celestial E ainda continua Aí em seu curso E faz o que você Planejou fazer É o que Quer ser Então Terei toda razão Para duvidar Se você recebeu A visão celestial Irmãos Por favor Me entenda Que Sempre que a visão celestial Vem Ela sempre destrói A visão terrena Você nunca mais Poderá ser o mesmo Nunca Poderá fazer O que planejou fazer Porque a visão Ela tanto muda A sua direção Completamente Como muda O próprio caráter Daquilo com que Você está envolvido É tão drástico Meus irmãos Mas é tão Revolucionário A visão espiritual Então Paulo Teve aquela visão Espiritual de Cristo Ele ia Porque para ele Estava dando testemunho Aqui diante do rei Agripa Dizendo o seguinte Para mim Me parecia Que muitas coisas Eu devia praticar Mas Paulo Ele tinha zelo de Deus Como também Os seus compatriotas Que mais tarde Paulo orou por eles Que o desejo Do coração de Paulo É para que aqueles Crentes Fossem salvos Ele testificou Para nós Lá em Romanos No capítulo 10 No versículo 1 Ele diz assim Olha Irmãos A boa vontade Do meu coração E a minha Súplica a Deus A favor deles São para que sejam Salvos Eles tinham A Bíblia na mão Eles frequentavam Igreja Cantavam Louvavam Mas eles Não eram salvos Será que não é O seu caso? Será que você Frequenta a igreja Todos os domingos Todos os dias da semana Mas ainda não Foi alcançado Por essa salvação Graciosa do Senhor? E Paulo fala em Romanos 10 2 Porque eles Dão testemunho De que eles Têm zelo Por Deus Porém Não com Entendimento Eles tinham zelo Por Deus Eles frequentavam Igreja Eles oravam Eles leiam a Bíblia Mas não tinha Entendimento Por quê? Porque eles Desconheceram a justiça De Deus E a justiça De Deus É Cristo Então desconhecendo A justiça De Deus Procuraram Estabelecer A sua própria Não se sujeitar A que vem de Deus E Paulo fala Lá em Romanos 10, versículo 4 Porque o fim Da lei é Cristo Para a justiça De todo aquele Que crê Meus irmãos Que coisa tremenda Então eu fico assim Bastante impressionados E de certa forma Triste Em ver tantos Crentes Pessoas queridas Que tem a doutrina Certa Que frequenta As reuniões Da igreja Mas contudo Não teve ainda Seus olhos abertos Para ter a visão De que lá na cruz Cristo os atraiu Os incluiu No seu corpo Para crucificar A sua velha natureza Irmãos Eu vou dizer algo Bem sério Para vocês aqui Deus não tem Compromisso Com a mim E com a sua religião Compromisso dele É com a sua palavra E se nós não crermos Conforme está escrito Paulo lá em 1 Coríntios 15 2 Fala se nós não crermos Conforme está escrito A nossa crença É uma crença em vão Não tem valor nenhum Temos que crer Segundo está escrito E a palavra fala em Romano 6 Versículo 7 Por quanto Quem morreu Justificado Está do pecado Então você precisa De avaliar Se você de fato Creu no Senhor Jesus Cristo Você tem que avaliar Se de fato Você creu Que você foi morto Com Cristo Naquela cruz Porque se não foi Você está correndo Um grande perigo De descer para a sepultura Sem a vida de Cristo Lá em Gálatas Capítulo 5 Versículo 24 A palavra fala assim Olha só Gálatas 5 Versículo 24 E os que são De Cristo Jesus Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Está vendo aqui? É os que são De Cristo Os que não são De Cristo Não vai crer Que morreram com Cristo Não vai crer Que lá naquela cruz A sua carne Foi crucificada E as suas paixões E as suas concupiscências Também Está vendo? É os que são De Cristo Agora os que não São de Cristo São das igrejas Assembleia Batista Metodista Quadrangular Uma série de denominações Tem pessoas que pertencem A igreja Mas não pertencem A Cristo Será esse o seu caso? Por favor Não fuja dessa pergunta Meu querido irmão Meu querido amigo Você creu Que já morreu com Cristo? Você creu Que está crucificado Com Cristo? Gálatas 2.20 É tão claro Já estou crucificado Com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim Então quando uma pessoa Ela Para poder ter A vida de Cristo Ela tem que crer Que já está crucificada Com Cristo Porque estando Crucificada com Cristo Ela morreu E se ela morreu Vive não mais ela Mas Cristo nela Observa lá Com bastante cuidado Este precioso texto De Gálatas 2.20 Porque sem esta experiência Você nunca será um cristão Você sempre será um tristão Ou pode ser um cristão de galo O galo tem uma crista Chamada cristão Tem um cristão bem grande O galo tem um cristão Atrás assim E são muitos crentes Crentes cristãos Que são bravos São irritados São implicantes São os cristãos Mas de galo Agora Aquele que foi Engalado Engalado lá naquela cruz Que puderam Que puderam ter Os seus olhos abertos Para crer Nesta fascinante Obra da cruz Cristo ali Com seus braços abertos As suas mãos Sendo rasgadas Por aqueles cravos Ele morreu Mas queridos Naquela cruz De Cristo Tinha mais gente A palavra fala assim E eu quando for levantado Da terra Atrairei Todos a mim mesmo Todos O teu nome Tem que estar Dentro daquele todo Você tem que crer Que você faz parte Daquele todos Que foi atraído Na cruz Em Cristo E quando você Crê neste fato Cristo vem ser A sua vida Você é liberto Do pecado Você vai viver Um cristianismo Expressando esta vida Abundante Meus irmãos Isso é maravilhoso A palavra fala assim Crie por isso falei Nós também cremos Por isso que falamos Por que tem muitos crentes Que não pregam A Cristo crucificado Porque não creram Crie por isso falei Nós cremos Por isso também falamos Agora se não crer Você vai falar o que? Você não tem nada Para poder falar Não é assim? Amados Precisamos Da visão espiritual Então O apóstolo Paulo Para ele Parecia que muitas coisas Ele devia praticar Contra O nome de Jesus O Nazareno Né? Irmãos Agora sendo bem sincero Nós praticamos Nós praticamos Muitas coisas Contra o Senhor Jesus Quando não O obedecemos E por que não Obedecemos? Não temos A visão Do Senhor Irmãos Que reviravolta Tremendo Tremendo aconteceu Prova necessariamente Que certa coisa É correta E que nós estamos No caminho certo Cuidado com as aparências Muito cuidado Com as aparências Provérbios Capítulo 16 Versículo 25 A Bíblia diz assim Há caminho Que parece direito Ao homem Mas o seu fim São caminhos De morte Há caminho Que parece direito Ao homem Mas o seu fim São caminhos De morte Irmãos Sem visão espiritual Nós andamos Por esse caminho De morte Será que não é O seu caso? Eu estou assim Bastante insistente Com essa pergunta Não é o seu caso Para que você possa Ser despertado Irmão Querido ouvinte Porque Eu mesmo sem conhecer O desejo do meu coração Que você conheça a verdade Como muitas pessoas Depois de 40 anos Frequentando a religião 15 anos 5 anos Tiveram seus olhos abertos Para ver Que naquela cruz Cristo morreu Mas incluiu o pecador No corpo Todos nós nascemos Em Adão Do pecado Filhos espiritual do diabo Mas Deus nos colocou Em Cristo E ali no corpo de Cristo Nós perdemos A nossa filiação Para o diabo Morrendo Para o pecado Para o diabo Para o mundo E renascendo Para Deus Em Cristo Jesus Isto é glorioso Isso é maravilhoso Esta é a verdadeira mensagem Que nos liberta Do poder do pecado Do engano do pecado É Porque para muitas pessoas Meus irmãos O que as impede De ver É o fato De verem demais Na direção errada Elas estão vendo Com sentidos naturais Faculdades naturais Da razão Intelecto Do conhecimento Tudo isso Está no caminho De uma pessoa E o apóstolo Paulo Se levanta Para nos dizer Que algumas vezes Para vermos Em realidade É necessário Ficarmos cegos Então É evidente Que isso deixou Sua marca No apóstolo Paulo Assim como O dedo do Senhor Deixou sua marca Em Jacó Para o resto De sua vida Paulo Ele esteve lá Na galáxia E mais tarde Ele escreveu Uma carta para eles Dizendo o seguinte Lá em Gálatas 4 Versículo 15 Que diz assim Pois vos dou Testemunho De que se possível Fora Tereis arrancado Os próprios Olhos Para nos dar Porque com os próprios Olhos dele Eles não poderiam Enxergar Temos que perder A visão terrena Para ganhar A visão espiritual Irmãos A visão Ela nos dá Direção A visão nos dá Alvo Paulo fala Prossigo para o alvo Agora como nós Poderemos prosseguir Para o alvo Se não temos A visão espiritual E se você Que me escuta Nessa oportunidade Não tem visão Você não tem direção Você é como Uma criança Que é atraída Por qualquer coisa Em um momento E no próximo minuto É atraído Por outra coisa Igual eu já disse Aqui anteriormente Então amados Precisamos Da visão Espiritual Então Paulo está Dizendo que Eles notaram ali A sua aflição Estavam conscientes Daquela marca Que se estendeu Desde o caminho De Damasco E se sentiram por ele Tanto que Se fosse possível Teriam arrancado Os olhos Para dar a Paulo Mas é maravilhoso Meus irmãos Que a comissão Que Paulo recebeu Quando ele foi Naturalmente cegado Ali no caminho De Damasco Foi toda Sobre os seus olhos O apóstolo Paulo ficou cego E outros O levaram ali Pela mão Para Damasco Mas o Senhor Nesta hora Nesta hora Ele disse o seguinte Ele relatou Lá em Atos Capítulo 26 Versículo 17 E o versículo 18 Que diz assim Para os quais Eu te envio Para lhes abrir Os olhos E os converteres Das trevas Para a luz Da potestade Satanás Para Deus Quando fala aqui Para lhes abrir Os olhos Fala do entendimento Espiritual Fala da revelação Fala da visão Abrir os olhos Então a visão espiritual Ela nos faz Observar fatos Que são imperceptíveis Aos olhos Do homem carnal Do homem natural Então por isso Que é necessário Meus irmãos Termos esta Visão espiritual Então irmãos Nós verdadeiramente falando Corremos Um grande risco De perdermos também A visão espiritual Quando vivemos Para nós mesmos Para os nossos gostos Para a nossa vontade Para o nosso idealismo É por isso que muitos Estão vivendo Uma vida cristã Morna Não tem vida São malacafentos Não será este O seu caso? É? Irmãos Perder a visão espiritual É perder a característica Sobrenatural Da vida espiritual E isso Produz A situação Que nós conhecemos Lá da igreja de Laodiceia Se você buscar Entrar no âmugo Dessa questão Esse estado de coisas Representado por Laodiceia Nem quente Nem frio Isto leva o Senhor A dizer o seguinte No versículo 16 De Apocalipse 3 Apocalipse 3 A palavra fala assim Assim Porque és morno E nem és quente Nem frio Estou a ponto De vomitar-te Da minha boca É? Se tu és frio Terás Toda A eternidade Para esquentar No fogo do inferno Mas se você for quente Ali com o Senhor Você vai contemplar o Senhor Vai viver para sempre Com o Senhor Numa Plena alegria Numa vitória Constante com o Senhor De gozos eternos De alegria Que nunca se findará Né? A palavra fala de Alegria Plena alegria E de delícias Perpetuamente Isso é maravilhoso Agora muitos já Desceram aí Bastante em seu caminho Para a terra E perdeu a sua Característica celestial Porque perder a visão espiritual Meus irmãos É perder a característica Sobrenatural Da vida espiritual Agora Quando se perde a visão Sempre haverá Desajustes Na vida de uma pessoa Outra direção Corrupção E uma série de coisas Que eu não vou reportar aqui Para nós ganharmos Bastante tempo Então Não importa O quanto religiosa Seja uma pessoa O Senhor Tem apenas uma palavra A dizer Compre colírio Essa é a sua necessidade Isso nos traz A necessidade Do nosso tempo A necessidade Que naturalmente É de toda hora De todo dia De toda era Visão Espiritual O cristianismo Ele se tornou Amplamente Uma tradição Infelizmente A verdade Ela foi dividida Em verdades E colocada Num livro dourado O livro dourado Da doutrina evangélica Uma coisa Fixa E cercada Essas são As doutrinas evangélicas Porque elas estabelecem Os limites Do cristianismo evangélico Em pregação e ensino Mas o que eu estou Tentando passar para vocês É isto aqui Irmãos Não são novas verdades Também nem a mudança Da verdade E sim que haja Aqueles que Ao apresentar a verdade Possam ser reconhecidos Por aqueles que ouvem Como homens Que viram Que tem visão espiritual Deixa eu ler para vocês Aqui um texto Muito interessante João capítulo 9 Versículo 25 A palavra fala assim Ele retrocou Se é pecador Não sei Uma coisa sei Eu era cego E agora vejo Isto é maravilhoso Irmãos Você sabe Qual é a diferença Daquele que tem visão E daquele que não tem visão Você sabe ou não Um é cego E o outro vê E isso me faz lembrar De um fato Que aconteceu Algum tempo atrás De dois representantes Comerciais Eles foram enviados Por sua firma Uma indústria De calçados A dois países Diferentes da África Então eles levaram Boa quantidade De seus produtos E três meses depois Um deles Telefonou A firma E disse o seguinte Olha Pessoal É inútil Nós continuarmos Aqui na África Eu vou mandar O sapato de volta Aqui todo mundo Anda descalço Aí o outro Telefonou Dizendo Pessoal Manda mais sapatos Aqui todo mundo Anda descalço Está vendo Esta aqui A diferença De atitude Essa diferença De atitude Explica Por que razão Alguns triunfam E outros Ficam marcando Passo Amargurados E queixosos Por favor Querido Você que me escuta Encare os desafios Com fé Pensamentos Positivos Só assim Você vencerá Peça ao Pai Que lhe dê Para você Visão Espiritual Espírito de sabedoria E de revelação Para conhecer Ao Senhor Jesus Cristo De uma forma plena E esse fator Do ver É que faz toda A diferença Amigos É algo bem maior Do que você E eu tenhamos desfrutado Por favor Você que me escuta Fique bem ciente De que Quando se tem A visão espiritual De imediato Todo o inferno Se une contra isso E o homem Cujos olhos Foram abertos Vai enfrentar o inferno E esse homem Lá em João 9 Ele teve De encará-lo De imediato Eles o lançaram Fora E até seus pais Temeram ficar Do lado dele Leia depois Lá com bastante Cuidado O evangelho de João Capítulo 9 Porque nós vemos Ali quando Aqueles judeus E fariseus Foram Interrogar Os pais Daqueles cegos Pelos fariseus Sabe o que os pais Responderam Lá em João 9 20 e 21 Eles disseram o seguinte Sabemos sim Que esse é o nosso filho E que ele nasceu cego Mas não sabemos Como ele vê agora Ou quem lhe abriu os olhos Também nós não sabemos Perguntai a ele Idade tem Falará de si mesmo É Então amados A visão espiritual Não é opcional É obrigatória Um cristão Sem visão O que ele é? É cego É cego Ele é conduzido Por mãos desses líderes aí Desses curandeiros Hoje tem muito No nosso meio Curandeiros Mas as pessoas Querem os curandeiros Gostam desse curandeirismo Mas não quer aquele Que é o curador Aquele que vai Mexer no cerne Que vai sarar O nosso pecado Então Eles viram ali Um sinal de perigo Os pais desse menino Eles estavam tentando Evitar a questão Então irmãos Existe um preço Para ver E pode custar tudo Por causa do Grande valor de ver O Senhor E por ser oposto A Satanás O Deus Desse século Que cegou as mentes Dos não crentes E Satanás Ele não vai aceitar isso Irmãos Nem no início Nem em qualquer medida Ele não quer que você Tenha a visão espiritual Ele vai se levantar Contra isso Por que? Ter visão espiritual É algo tremendo Isso é algo que Não acontecia antes Por que irmãos? A visão espiritual É essa tal experiência Produz um impacto Vai produzir uma certeza Vida e luz Sempre andam juntas Na palavra de Deus Porque se um homem Realmente vê Existe vida E elevação Agora Se você está vendo Algo de segunda mão Algo estudado Lido Trabalhado Não existe vida nisso A não ser talvez Um falso E temporário Interesse E fascinação passageira Mas não existe vida real Que faz as pessoas Viverem Agora Quando temos a visão espiritual Nós somos conquistados Totalmente por ela Vocês se lembram Que quando Pedro e João Estavam diante Do lado do Sinedro É Onde estavam ali Sendo ameaçados De morte Caso falassem mais Sobre o nome de Jesus Cristo Sabe o que eles responderam? Está escrito na Bíblia Lá em Atos capítulo 4 Versículo 20 Eles disseram assim Para o Sinedro Né Pois nós Não podemos Deixar de falar Das coisas que Vimos E ouvimos Então a visão espiritual Elas nos consome Meus irmãos Elas nos consome Agora o que é a visão espiritual? É mais que ver o Senhor Jesus Como salvador Irmãos A visão espiritual Ela está relacionada Com um propósito eterno De Deus Você pode ver Jesus Como seu salvador Você pode experimentá-lo Como seu consolador Ou até mesmo Conhecê-lo Como seu supridor Mas se o seu relacionamento Com o Senhor Se resume a isso Você ainda carece Da visão espiritual Irmãos Entendam que A visão espiritual Não é O nosso estudo O nosso aprendizado O nosso conhecimento De livros Mas sim Um espírito De sabedoria E de revelação No pleno conhecimento Dele Os olhos do coração Têm que ser iluminados É esse ver Que manifesta O tom de autoridade Tão necessário Para mim E para você Esse é o elemento A característica Exigida hoje Necessidade De visão espiritual Não é apenas O ver Pelo fato de ver Mas sim A introdução De um novo Tom de autoridade Nós estamos Infelizmente Desfalecendo Terrivelmente Em cada área Da vida Pela ausência Da voz Da autoridade A igreja Está desfalecendo Pela ausência Da voz De autoridade A ausência Daquele tom profético Assim diz o Senhor O mundo está Desfalecendo Pela ausência De autoridade E essa autoridade Está com aqueles Que viram Que viram o Senhor Irmãos Existe mais autoridade No homem nascido Cego Que vê Em seu testemunho Do que em todo Israel Com toda a sua tradição E conhecimento E não seria isso Que tinha tanto peso A respeito Do Senhor Jesus Ele falou lá em Mateus Capítulo 7 Versículo 29 Porque ele as ensinava Como quem tem autoridade E não como os escribas E não como os escribas Querido ouvinte Só teremos a verdadeira autoridade Sendo manifesta em nós Quando tivermos A visão Do Senhor Então Se você não tem visão espiritual Visão do Senhor Peça a ele Vai depois para o seu quarto Fecha a tua porta E fala assim Pai Conceda-me Espírito de sabedoria E de revelação Para conhecer Cristo plenamente Vai buscar ele Vai lá no seu quarto Conversa com ele Fala Pai Tem misericórdia Abra os meus olhos Para que eu possa ver Entender e crer Que eu estou crucificado com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo Viva em mim Pai Tem misericórdia de mim Clama a misericórdia do Senhor Vai no seu quarto Clama Igual está escrito lá em Jeremias 33 3 A Bíblia diz assim Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que não sabes Não sabes Mas você precisa saber Jeremias 33 Clama a mim E eu responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que você não sabe Querido ouvinte Clame a ele Peça para ele trazer Revelação Luz Sobre as suas trevas Para que você possa ver Que lá naquela cruz Você foi crucificado com Cristo Você foi morto com Cristo Lá na cruz Você foi liberto do pecado Que você é livre E Cristo é a sua vida Agora Seja um celebrante Porque queridos A minha e a sua necessidade É a divisão espiritual Amém? Vamos ter uma palavra de oração Nosso Pai Muito obrigado Por esse tempo Que passamos aqui Estudando a tua palavra Meditando naquilo Que o Senhor Teve para nós Nesta oportunidade Pai Alcança Todos aqueles Que nos ouviram Conduz essas almas A Cristo Pai Abra seus olhos Tira todas as escamas Dos olhos Desentupa os seus ouvidos Para que eles possam Ouvir a tua voz Ter a visão Do Cristo crucificado Do Cristo glorificado Ascenso Assentado a tua destra Que vive sempre Para interceder por nós Oh meu Pai Alcança essa cidade São José do Rio Preto Para que todos eles Não só daqui Mas do Brasil inteiro Possa ter os seus olhos abertos Para crer Que foram incluídos em Cristo Em sua morte Em sua ressurreição Faça isso Papai Por misericórdia Nós oramos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Queridos Chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz Todas as mensagens Estão sendo gravadas Você pode adquiri-las Ligando no 3215 7508 3215 7508 Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Em nome de Jesus Graça E paz Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra Ligue para 3215 7508 Repetindo 3215 7508 Ou participe de uma das nossas reuniões Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros Teremos pois em novidade de vida Atenção para os dias e horários das reuniões Que são todas as quintas Às 20 horas E todos os domingos Às 9 e às 19 horas Música A Igreja Batista Palavra da Cruz Está situada com um templo na rua Jequitibá 244 Na Vila Ideal próximo ao estádio do Teixeirão Música A Igreja Batista Palavra do Teixeirão Música Tenho alegria no coração Pois Cristo já me deu o perdão A sua morte ele me fez morrer Pra nele renascer A sua vida ele me deu para poder viver E mesmo na tripulação E mesmo na tripulação poder agradecer A agradecer Tenho alegria no coração Tenho alegria no coração Tão grande amor Tão grande amor não posso entender Por que Jesus por mim Por que Jesus por mim quis morrer Só sei que ele me justificou E quando a morte ele me fez morrer E quando a morte enfim vier Perdão Perdão A sua morte ele me fez morrer Pra nele renascer A sua morte ele me fez morrer Pra nele renascer Pra nele renascer Pra nele renascer Tchau